Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mesmo com o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a gripe na última sexta-feira, alguns municípios ainda têm estoque da vacina. Com isso, o Ministério da Saúde orientou que essas prefeituras ampliem a indicação da dose para crianças entre 5 e 9 anos, além de adultos entre 50 e 59 anos. O Brasil já registra 44 mortes de menores de 5 anos por complicações relacionadas à gripe, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 14 óbitos. Até o momento, 3 milhões e 600 mil crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos ainda não foram imunizadas. As crianças têm hoje a menor cobertura vacinal, 67,7%. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em diversas áreas, como sobretaxa dos Estados Unidos ao aço e alumínio, imigração venezuelana e casos de famílias separadas pelo governo americano. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Marcinha, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o presidente, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, ele desembarcou no Brasil logo no início da manhã. Desembarcou na base aérea. De lá, ele seguiu para um hotel, foi descansar. E mais tarde, por volta do meio-dia, ele vem aqui para o Palácio do Planalto, onde ele vai se reunir com o presidente Michel Temer. E são vários assuntos que devem constar nessa reunião. Eles devem tratar de vários assuntos. Entre esses assuntos está, inclusive, a questão espacial. Há uma conversa, um acordo, pode sair um acordo, sobre um possível aluguel da base aérea de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Além disso, eles devem tratar também sobre a questão dos venezuelanos, o aumento do fluxo migratório, da saída de venezuelanos da terra natal, que eles seguem para outros países, inclusive o Brasil, que tem recebido muitos venezuelanos. Um outro item que deve entrar nessa agenda é a questão das crianças que foram separadas dos pais nos Estados Unidos. Esses pais, eles entraram no país de forma ilegal, foram presos, estão em prisões ilegais, foram separados dos filhos e os filhos foram levados para abrigos. E essa é uma questão que deve ser tratada nessa reunião. Então, nos Estados Unidos, os diplomatas brasileiros, eles buscam essas crianças, eles buscam encontrar essas crianças e tratar da situação delas. Inclusive, uma primeira criança foi autorizada que essa primeira criança se junte à mãe. Vamos ver na reportagem de Paola Diorte. O governo brasileiro confirmou que são 51 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos depois de terem cruzado a fronteira com o México. Até a sexta, a informação era de 49 menores. A situação dessas crianças brasileiras deve ser um dos principais temas na agenda do encontro entre o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o presidente da República, Michel Temer. Uma das crianças, um menino de 9 anos, deve se reencontrar com a mãe em breve, segundo o cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa. A mãe do menino está no estado de Massachusetts depois de ter recebido liberdade condicional da justiça norte-americana na quarta-feira da semana passada. A família deve ficar nos Estados Unidos até que o processo dela seja finalizado e a justiça decida se ela pode ficar no país. Desde maio, a política de tolerância zero com a imigração ilegal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou a mais de duas mil crianças a serem separadas de suas famílias. Na última quarta-feira, depois de pressão dentro do país e internacional, Trump assinou um decreto executivo para suspender a separação das famílias. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. E o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirmou que esse assunto, a questão das crianças nos Estados Unidos, vai ser sim um tema de uma conversa particular entre o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o presidente Michel Temer. Vamos conferir. Naturalmente que nas áreas mais delicadas, nós vamos tratar da questão migratória e das crenças brasileiras que estão retidas em alguns centros nos Estados Unidos. O tema tem uma grande visibilidade, uma enorme importância para a sociedade brasileira e para todos nós. O Ministério das Relações Exteriores divulgou a sua preocupação a respeito do tratamento do assunto. Ele faz parte de um diálogo permanente com o governo dos Estados Unidos sobre questões consulares, mas é um tema que está na agenda e que será tratado pelo presidente em particular. Olha, e depois desse encontro aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente norte-americano e o presidente brasileiro vão seguir para o Palácio do Itamaraty. Lá eles vão almoçar juntos e depois devem fazer uma declaração à imprensa. E a agenda do presidente Michel Temer continua aqui em Brasília no período da tarde. Está previsto que ele sancione uma lei que institui o Dia Nacional da Imigração Chinesa e também que ele anuncie medidas para fortalecer a agricultura familiar. Eu continuo por aqui na cobertura dessa visita do vice-presidente norte-americano ao Brasil. Voltamos com você, Thaisa. Obrigada, Marcinha, pelas informações. A gente volta a se falar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí